Era por volta das 10 da noite quando o homem de 21 anos foi abordado pela polícia militar na avenida Oliveira Rezende, um dos pontos mais movimentados de São Sebastião do Paraíso. Ainda segundo a polícia, ele estava com uma pequena quantidade de maconha. Só que o mais incrível está por vir. Ele disse aos militares que parte da droga ele comprou usando o cartão do Auxílio Brasil, que é um benefício concedido pelo governo federal às pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ele foi preso, levado para a delegacia, mas depois...